Apresentamos a você a vitamina K2, MK7, da Lawton. Ela possui o máximo de DR disponível, 100 microgramas em um comprimido. Além disso, é desenvolvido com a fonte mais biodisponível de K2, a menaquinona. E isso tudo 100% vegana, tá? Livre de glúten, livre de lactose, sem adição de açúcar e sem crueldade aos animais.